Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Prefeitura de Tapes publicou um novo edital de abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários. As vagas são para estudantes que estejam no ensino médio ou cursando magistério, enfermagem, administração, direito, gestão ambiental, tecnologia da informação, ciências contábeis, serviço social, psicologia, pedagogia, educação física e enfermagem. As bolsas variam de R$ 658 a R$ 740. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Administração no horário das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde sem fechar ao meio-dia, entre os dias 21 e 31 de janeiro. As inscrições serão gratuitas e as provas serão aplicadas no dia 10 de fevereiro. Música 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 Música